Música 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 Oi miglis Bem que não é a Anagélia Que sim o Ícaro Porque minha mãe trabalhou muito ontem E ai ela pediu pra que eu lavasse o banheiro E gravasse um pouquinho disso E eu vou ter que arrojar o lugar aqui pra colocar a câmera mais assim Mas... Galera esse aqui foi o melhor canto que eu podia manejar mano E eu vou sair agora Disso daqui Tá me a ver com a câmera ai par que eu vou com o tipo de conversa E eu vou ter que... Música 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 Se inscreva no canal 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 Oi, miglis! Passando aqui pra agradecer a cada um de vocês que estão inscritos no meu canal Queria que Deus abençoasse a cada um de vocês E vamos crescer essa família Compartilha, dá o like, comenta Pra quem possa O canal crescer mais e mais Certo, gente? Desde a cada um de vocês, já Est Folge, dá um grande stenar no vídeo, pode ser sim, boa proош네, eu vou deixar você entrar, sabe, já remantemente? No dia a dia, viu? Muito obrigado por tudo E Deus abençoe cada um de vocês Tchau